Hoje eu estou na ponte das palavras, se você fizer a maior palavra, você faz a maior ponte, se você fizer a menor, você perde. Vocês acham que eu vou conseguir ficar em primeiro lugar nesse vídeo? Deixe seu like e vamos lá! Começou e lembrando que eu só posso responder em inglês, então o personagem é Harry Potter... O Harry Potter? Calma, será que tem que ser... Harry? Harry, ok, eu não sei se pediu Potter, então... Ah, acho que dava. Uma pessoa bebe pela manhã, é... Coffee? Não, gente, eu escrevi errado, se você escreve errado, já dá errado. Citrino? Que isso, gente? Não, de um material de roupa? É... Cotton? Nossa, eu chutei pelo algodão doce, gente. Fora de transporte público? Bus? Ok. O nome de um membro da família é... Daddy? Não, como assim? Gente, isso aqui está muito confuso. O nome é uma medição. Medição? Medição? É... Medição? É... Meditação? Um sobrenome de apresentação. É... Trump? Ok, ok. Gente, eu sou a última, eu estou perdendo. Um tempero? É... Dirige? Ah... Eu não sei, não dá pra pular. É... Five. Gente, meu Deus, que humilhação! Não, motivo de dominos? Como assim? Dá resposta? Eu vou ter que enviar errado, gente. Ou pergunta complicada? Uma forma bidimensional? Gente, eu não faço ideia. Círculo. Simplesmente círculo. Tipo de cookie. Vanilla? Sei lá, gente. Como assim um tipo de cookie? Uma forma tri... Triângulo e... Gente, eu não sei fazer tri... Fazer triângulo. Condicionamento? Que isso, gente? Sei lá. Eu não sei. Eu não gosto em nada. Isso aqui parece ser o das provas. Nome de um bolo? É... Redvalvet. Como assim? Não é o nome de um bolo? Quer um trabalho na escola? Gente, eu estou muito confusa. Gente, eu estou muito confusa. Personagem da franquia Sônica? Sônica? Ok. Era mais fácil do que eu pensava. Algo roxo. É... Roxo, 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 roxo. Ahn... É... Grape, grapes. Grape, grapes. Uvas, 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 uvas. Água amarela é até doido. Não. É... Sol. Sol. Apenas sol. Gente, eu quero passar esse menino, pelo menos. Marca de um carro. Ferrari. Ferrari. Ai, passei o menino. Um jogo de cartas. É... Uno? Uno. Ok. É pequeno, mas tudo bem. Um pet comum? Cat? Ah, gente. Esse eu não sei. Eu ia botar dog. Tipo de leite? Todd? Eu não. Não. Nem sei se existe lá. Não viu a fruta. É... Watermelon. Por favor. Eu tô em terceiro, gente. Pelo menos. Produto lácteo. Queijo. Queijo é feito de leite, né, gente? Pelo menos isso. Princesa da Disney. É... Elsa. Não. A minha não sabia o maior. Item de artes é... Paper? Sei lá. Papel. Criatura mística é... Unicórnio. Unicórnio. Ok, unicórnio. Ai, eu tô tão perto. Mas tão longe. Ah, gente. Eu fiquei em terceiro lugar, pelo menos. Eu fiquei em terceiro. Nossa, mas esse aqui é muito mais difícil que o outro que eu joguei aqui no canal, gente. Mas vamos lá pro próximo. Vamos lá. Eu estou no azulzinho, claro. O nome de uma berry. Chã... Berry. Só vai. Morango, gente. Nem sei. Ahn... Algo que você encontra no hotel é... Bedroom. Hello. Como assim? Não é quarto, bedroom, gente? Tá. YouTube. 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 Eu tô na frente. O gênero musical é... Rock. Vamos nos mais comuns, gente. Eu ia botar um K-pop, né? O item de materiais escolar é... Backpack. Ah, mochila. Ok. Gente, eu não sei. Não faço ideia. Não dá pra eu comprar a resposta? Vou comprar a resposta, gente. É isso. O gênero da Robux. Só porque eu não sei. E eu acho injusto. Comprei. Ladrão. Um tipo de combustível? É gasolina? Oh, gente. Eu tô na frente. Eu tô ganhando. Não tô nem acreditando. Hospital, tá. É... Não sei, gente. O nome nada de hospital. É... Cama? Cama! Tem cama! Gente, eu tô na frente. Eu nem acredito. O parque é... Como é que é o nome? Ride? É brinquedo, não é? Ride. Tá. Não sei o armário. É clothes. Clothes. Tem muitas roupas no meu armário. Gente, eu comprei uma, mas eu tô na frente, hein? Trabalho na escola? É... Sei lá, gente. Não sei. Vou enviar essa que eu não sei. Instrumento musical? É piano? Piano é piano. É piano é piano, gente. Ai, eu tô tão nervosa. O esporte é... Volei... Ball? Ah, acertei, gente. Nossa, o inglês tá bom. Super-herói maravilhoso? Spider-Man. Spider-Man? Nossa, gente. Spider-Man. Ok. Um órgão vital. Heart? Coração, coração. Coração. Gente, faltou muito pouco pra eu ganhar. Tomei um índice de artes e ofício. É... Pêncil. Pêncil. Pincel. Gente, eu já cheguei. Não, falta pouco. Falta um. Água azul é... Oceano. Oceano. Gente, eu ganhei. Eu não acredito que eu ganhei em primeiro lugar. Meu Deus. Gente, muito obrigada aqui do Show Like. E vamos para mais uma partida. Tô muito feliz. Agora eu tô no amarelinho. No meio tipo de espada. Katana? Sei lá, eu já vi isso em jogo. Ai, existe mesmo. O vegetal é... Não tenho certeza. Ah, alface. O tipo de calçado é bota. Bota, bota, bota. Algo que eu encontrei no hotel é... Cama? Tá. Cama é bem sem graça, mas tudo bem. Marca de sapatos. Adidas? Adidas, ok. Uma raça de cachorro é... Pug. O único que eu pensei. Gente, eu pensei no pior. Algo que você encontraria no cinema. É... Glasses. Gente, pra ver filme 3D. O produto... Tá. Queijo, que tem lactose. O gênero de filme é... Eu botar terror? Horror. Ah, eu não quero ficar em terceiro. Xbox. Ah, menina, já ganhou. Como assim? Foi rápido, hein? Ah, eu não gostei. Mas vamos lá que eu... Que eu fiquei em terceiro. E eu quero tentar mais uma vez ficar em segundo ou primeiro. Eu sou amarelo de novo. Amarelo não me deu sorte, ok. Marca de carro Ferrari. Ferrari. Já comecei bem. Ou não, não sei. Uma torta? Apple. Ok, o nome de uma torta é Apple. É o número... Eiti. Ai, gente, eu não sei se tá certo. Tá certo, ok. Glória a Deus. O que você encontra na minha praia? É... O oceano? É, acho que é bem provável. YouTube de novo. Gente, aquela menina tá muito boa. Não tô gostando, hein? Não gostei. Algo que é azul. Eu vou de oceano de novo. Gente, ela tá ganhando, mas eu tô em segundo, hein? Café da manhã... É... Pan... Pan... Cake... Pan... Cake... Panquecas. Ok. Ah, tipo de uma árvore? É... Não sei essa, gente. Ai, eu cliquei errado. Que ódio. Ela vai ganhar. Não. É... Sei lá. Chocolate? 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 Chocolate! Boa! O relacionamento com o evento é... Bad? Não. Ai, gente, eu não sei o nome do saco de dormir. Mas eu fiquei em segundo. Uhul! Vamos lá, tô no amarelo de novo. E eu comprei nova coisinha aqui. Nome de condicionamento. Não faço ideia o que que é isso. É... Tsunami. Ok. Olha, agora tá a laranja. Material de roupa. Cotso. Esse aqui eu aprendi. Uhul, vamos lá. Raça de cachorro é... Vou ter que ir no plug de novo, gente. Porque eu não sei. Uhul... De música. Spotify. Spotify. Gente, ela é muito boa. Não dá. Tipo de leite. Eu vou tentar milk shake. Ah, não é. Não entendi também. Tipo de nós. É... Como é que é a filma? Eu vou pular. Ah, algo que as pessoas decoram. Nome? Gente, mas... Não tô entendendo. Uma pessoa bebe pela manhã. Coffee. Café. A menina já tá lá na festina. Um tipo de dominos. Não sei. Motor de busca. Google? Eu não sei se é isso. Acho que é isso. Ai, Game Stone. Que isso? Gente, eu não entendi. Ah, ela ganhou de novo. Gente, essa menina, ela é muito, muito boa. É verdade. Vamos ver se agora eu ganho. Eu tô no amarelo de novo. Marca Doritos. 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 É uma marca de salgadinho. Ah, é... Pêncil. 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 Pincel. Ai, gente. Ela sabe uma coisa muito... Ai, gasolina. Gente, meu Deus do céu. É muito difícil. Esporte. Esporte, esporte, esporte. Eu não sei se eu tinha escrito certo. Volleyball. Ok, ok, ok. É... Game Stone. Esmeralde. Vou tentar, gente. Não sei. Youtuber famoso. Sketch. Acho que é assim. Ok. Nome de uma pimenta. Nome de uma pimenta. Pimenta de doida. Não sei, gente. Não sei. Associada Natal. É... Santa. Tá, 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 tá. Algo frio. É... Gelo, gelo, gelo. Não. Como é que é gelo? Ah! Gente, não dá pra competir com ela. Mas eu fiquei em segundo lugar de novo. Pelo menos, eu ganhei uma partida nesse vídeo. Mas, pessoal, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Ou se vai ser code FANA quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga no Instagram, arroba loja Natacha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Um big beijo fantástico. Um big beijo fantástico. Tchau.